Nessa semana de preparação para a volta às aulas, na rede pública de ensino, é comum a preocupação dos pais, aquela ansiedade dos alunos, a orientação aos professores, como receber mais uma vez os estudantes. Mas o que é praticamente comum entre eles é o reconhecimento do papel da escola na vida e na formação do aluno. É na escola que as crianças recebem a maior parte dos estímulos. Aprendem a ler, escrever, fazer contas, mas não é só isso. A interação social pode fazer a diferença na vida de um aluno, porque os profissionais que estão lá dentro, muitas vezes percebem quando os jovens sofrem algum tipo de violência. O ambiente escolar é onde ela se desenvolve enquanto ser humano. Por isso, não é à toa que é lá que você tem esse ponto onde são identificadas as violências. Porque é ali que ela consegue se sentir segura para falar, para expor algo muito íntimo dela. Porque é ali que ela encontra isso. Mas esse encontro teve de ser interrompido por causa da pandemia. Crianças e adolescentes foram silenciados pelo isolamento social. Ao se tornar vítima, esse jovem quase sempre não tem para onde fugir. Convive com o agressor. E dados comprovam isso. Cerca de 70% dos abusos ocorrem dentro de casa. De acordo com a Secretaria de Justiça do DF, houve um aumento nos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia. A CISDECA, Coordenação de Denúncias da Sejus, registrou no ano passado 1.611 ocorrências. As mais recorrentes foram negligência, violência física, violência psicológica e violência sexual. Agora, de janeiro a julho de 2021, foram 688 denúncias. O que entrou no ranking na quarta posição foi, desta vez, o trabalho infantil. Cabe aos professores, aos orientadores pedagógicos da escola, perceber se essa criança, que ficou durante esse tempo todo em ambiente doméstico, familiar, foi abusada. Seja de forma física, seja de forma psicológica, seja de forma sexual. Foi preciso equilibrar os riscos para tomar a decisão de retomada das aulas presenciais na rede pública. E os professores vão ter de estar atentos ao receber de volta os seus alunos. Existem vários indícios que a gente pode captar que algo aconteceu com essa criança. Se houve alguma mudança, essa criança deve ser ouvida. Teve alguma coisa que você não gostou durante esse tempo que você ficou em casa? Se você teve algum problema, você se sentiu mal? Ou então aquela criança que está muito ansiosa, aquela criança que tem o olhar assustado, o olhar de medo? Conversar com a criança, prestar atenção nos sinais, é importantíssimo.